Está assim? Fala da PSP. Sim, da PSP. Estão bandeiras espanholas numa queixo de pombal. Isso é legal. Quer dizer, pode ser legal, mas trata-se de um símbolo da nossa pátria. Portugal, a terra de Afonso Henriques. O quê? Como é que eu me chamo? Afonso Henriques. Você devia ser um agente da justiça e não da lei. E sabe porquê? Porque a lei serve de interesses e a justiça foi feita para todos. O quê? Não é isso. Se eu tenho alguma coisa a dizer ou a propor, não. Acha que eu tenho alguma coisa a dizer ou a propor? Mas quem? Quem é que tem alguma coisa a dizer ou a propor? O Papa? O Presidente? Primeiro-Ministro? Não tenho nada a dizer nem a propor. O Papa? O Papa? O Papa? O Papa? O Papa? Antetanto, querido, agora que tudo acabou, ficámos sem chita. Querem uma queixo de pombal? Fiquem com uma queixo de pombal. Querem o gerônimo? Ah, fiquem com os gerônimos. A gente oferece-se. Querem o meu gul? Fiquem com o meu gul. O que é, Ana? O gul, o vasco da gana. Fiquem, fiquem com as cinzas da madeira. Fiquem com o algarve. Olha, fiquem com o coimbra. Nós fiquemos com o choupão. Dizem que se fazem bons fósforos com madeira de choupo. Eu tenho uma cabeça cheia de coisas que não servem para nada. Eu tenho uma cabeça cheia de coisas que não servem absolutamente para nada. É problema de muita gente. Dantes morria-se de dor de dentes, de constipações, de lepa, de tuberculose, de pedras nos rins. No futuro vamos tentar morrer, porque estamos doentes de viver. Faremos filas para morrer. Cheguemos ao ponto de nos matarmos uns aos outros. Um ato de compaixão, de misericórdia. Entretanto, inventam uma pílula para a gente viver e depois tudo na mesma. Qual a diferença? Oh, meus queridos. Oh, meus queridos. Oh, meus queridos. Oh, eu quero tanto sofrer convosco. Sim, verdade. Eu não tenho falado muito até agora. Prefiri a ver até onde é que vocês iam. Oh, meu coração. Oh, meu coração. Oh, meu coração. Oh, meu coração, mas vi uma garantia a cara da minha prima. Ai, meu coração. Viver, dar as mãos. Vamos todos dar as mãos e passar por energia. Oh, meu coração. Oh, meu coração. Ah, eu tenho aqui uma pistola. Oh, meu coração. Nós vamos ter sobre vocês. Vamos todos para o hospital e ficamos lá que a bebida as nossas dores com muita dignidade, esperança e alegria no olhar. Rodolfo no Daier. O meu adjunto. Rodolfo no Daier. Banolinho Inmér, tu está já na Polícia de Segurança Pública. Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a dizer. Ru. Rodopir. Rodolfo. Rodopir. Rodolfo. Rodopir. Rodolfo. Vem cá, meu ru. Meu bom ru. Ru. Ru, vem cá. Vem cá, vem. Tchau, meu vôo furo. Tchau. Eu sou a Charlize Theron. Não é nada que tem coisa muito grande. O meu peito não é grande, não tem efeitos. Olha, Charlize, eu vi-te com estes olhos que até a Ria admito que tu eras lisa que me mataste. Onde é que tu me viste bater e que reta-a? Ai, naquele filme, deixe-me estar a ver. Tu puseste implantes, meu! Não pus nada, é tudo natural. Do gagalho. O gagalho, o gagalho não existe. Uma cama. D'ópio. O meu novo perfume. Consumo. O ópio do povo. Lá, 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 me admirei-me tanto. Consumo. Eu estou aqui e vou dizer algumas linhas de texto em nome do teatro comunitário. Que é aquela atividade semanal, entre tantas outras, como o Ikebana, ou o enchimento de balões prasmáticos. É patrocinada pelo Estado Social. Que nos faz ficar muito, muito, muito felizes. Muito felizes e multiculturales. e culturais. Bravo! Bravo! Agonia. A Europa a desfazer-se blusinhas, pirilampos. Nada. É só outra forma de dizer. Esperança. Muito simples. Muito direto. Muito pragmático. Ninguém se vai adorar disto. Um perfume esquecido durante o ano de hoje de... Dolce & Gabbana. Dior. Two feet and heels. O meu preferido... Eras tu. Um perfume com lugar de almoçantes. Quanto foi isso? Sei lá. Sei lá. Serão os aneões brancos, pretos, chineses e russos, figuras de banda desenhada. Roubaram-nos tudo. E em seguida fundiram-te num lingote com asas. Acho que ele foi para esse lugar. Acreditas nesse lugar? Acredito na recusa. Como primeiro passo para que cada um de nós possa ter um lugar. Tenha a bondade de dizer não. Aplausos. 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 Deixar. Aplausos. 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 Obrigado.